9-911-1443. Boa tarde, Nico. Sou a Raíssa Teixeira e moro em São Geraldo de Tomiritinga. Aqui pertinho, atrás ali da Pedra Negra da Ibituruna, quero desejar uma ótima semana para todos. Você e sua equipe são nota mil. Raíssa Grisoni. Beijo para você e para todos em São Geraldo de Tomiritinga. Meu irmão já trabalhou aí. Eu tenho um grande amigo aí, Gilberto. Alô, Gil! Gil foi candidato lá, vice-prefeito, salvo engano. Oi, Nico. Boa tarde. Quem fala é o Kaique do bairro Esperança de Ipatinga. Nesse mês, meus avós fizeram aniversário. Manda um abraço para eles, pois eles curtem muito você. Meu avô fez 83 anos. Olha ele aí, o vovô. E minha avó fez 75. Olha o sorrisão dela lá, ó. Desejo uma boa tarde. E eu queria falar que você é nota mil. É, Kaique, o flamenguista. Flamenguista, não é, Lamor? Flamenguista. Só não falou o nome do vovô e da vovó, que chama de vovô e de vovó. Mas manda um nome para nós aí. Parabéns para eles. Boa tarde, Nico. Ontem minha netinha, Sofia Emanuele, que por sinal é uma gatíssima, né? Olha que coisa linda. Fez oito meses. Mesmo avançado. Canta parabéns para ela. Parabéns a você. Essa data, querida. Sofia Emanuele. Hoje ela está morando nos Estados Unidos. Ah, então é. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Aí sim, ó. É a pegada dela, ó. Está lá nos Estados Unidos da América, filho. Manda um abraço para a vovó Adriana. Vovô. Esteve. Esteve. Vai que é aquele estrangeiro. Estou dando mancada aqui. Vovó Adriana, vovô Esteve. E para a vovó Rose, do bairro São Paulo. Amamos você. Eu amo o bairro São Paulo. O bairro São Paulo está tudo tranquilo, graças a Deus. Acabou aquele aguacirro que estava lá, né? Nico, manda um oi para mim e para minha netinha Isis. Vocês são alegria. Jesus abençoe. Sua dancinha é impar. Meu nome é Helenice Alves. Helenice, falando da dancinha. Em plena segunda, minha coluna chega a estralar. Estralar. É. Sexta eu danço. Guisado? A carne é linguiça, Lamoni. Hoje é segunda-feira, é. Hoje ninguém aguenta comer carne. Hoje não, hein. Vem do fim de semana com um tanto de carne. É um guisado ali, ó. Você mistura o quiabo com abóbora e a linguiçinha. Faltou um angu, hein. Quero não. Boa tarde, Nico. Vamos almoçar? Quero não. Não tem angu. Deus te abençoe. Jaqueline Avelar. Faltou um angu, Jaqueline. Pelo amor de Deus. Próxima. Boa tarde, Nico. Conto muito você. Que bom. Adoro assistir o seu programa. Sou Eliesia. Do Novo Horizonte. O acento foi por minha conta, tá? Eliesia. Isso foi Eliesia, hein. Eliesia. O acento foi por minha conta. Próxima. Boa tarde, meu amigo de comércio. Aqui, Beto Siqueira. Pessoa no ocultor. Água mole, pedra dura. Tanto bate até que fuda. A audiência é sensacional. É Beto Siqueira no Balão Geral. Aí ele lá. Meu irmão querido, Beto Siqueira. Aqui é o Beto Siqueira no Centro TV, curtindo o seu programa. Parabéns pelo seu trabalho. O seu programa é demais. Passa aqui um dia pra tomar um café. Ele falou onde é que ele tá, rapaz. Isso que era a rua Belo Horizonte. Era a rua Belo Horizonte. Me manda aí, Betão. No WhatsApp. Vou tomar um café com você. Esse é fera, viu? Ferra. Ferra. Boa tarde, Nico. Essa aí do meu lado é minha sogra, Leide. Ela aniversariou sexta. Sexta hoje? Ah, não. O ponto que veio fora do lugar, ó. Ó. Ela aniversariou sexta. Aí que esse negócio de corretor, puf, jogou o ponto pra frente. Vai lá. Vou corrigir, ó. Essa aí do meu lado, essa lindona aqui, ó. É minha sogra. Ela aniversariou sexta. Ponto. Hoje manda parabéns pra ela aí. Viu, Lamonier? Ela também mora aqui em Mantena. Seu programa é demais. A sogra tá em Mantena. A Maria tá em Mantena. Manda um beijo pra ela aí, Maria. Como é que é o nome da sogra dela? É Leide. Dona Leide. Beijo pra senhora em Mantena. Vocês tão me seguindo lá no Instagram? Arroba de Comete Feliz. Deixa aí, viu, Panterinha. É, me segue lá. Eu amo Mantena. Como é que é o nome do outro lanche que tem lá? Você é seu tremenguinho? Você falou um outro nome? Maravilha. É o quê? É. Nós tô no Alamonier. O tempo tá correndo aqui na TV Leste. Ele falou que é um bolo. Um negócio lá. Maravilha. Essa aqui? Oi, Nico. Aqui é o... Não. Aqui é a Ariel da cidade de Telflotone, no bairro Vila Pedrosa. Manda um abraço pros meus avós. Miguel e Tereza. Eles gostam muito de você e do seu programa. Ah, um beijo pro vô Miguel, pra vó Tereza. Um beijo pra Vila Pedrosa. Pra essa querida Teófilo Ottoni. E os embaixadores estão lá. Foi Antônio Pesso e Vitor Cui. Vitor Cui tá lá em Rael do Cabo, pra estar de férias. Hehehehehehe.